Companheiros e companheiras, desde que o governo golpista sumiu, a cada dia aparecem novas notícias revelando a intenção de destruir as conquistas e os direitos sociais. É a aposentadoria impopular, a mudança impopular na aposentadoria, a regulamentação das terceirizações no ataque aos direitos trabalhistas, as mudanças anunciadas na CLT, as privatizações de todo o patrimônio nacional com destaque para a entrega da Petrobras aos grupos multinacionais, enfim, é preciso impedir que esse governo continue. Por isso, vamos trazer a presidenta Dilma de volta, vamos acentuar e aumentar as mobilizações. E é para isso que eu queria convocar todos e todas para três grandes eventos. O primeiro deles é agora, dia 5 de agosto, em São Paulo, uma grande manifestação contra o golpe em defesa dos direitos sociais. A outra grande manifestação será no dia 5, no Rio de Janeiro, um grande ato no Rio de Janeiro contra o golpe em defesa dos direitos. E no dia 9, um ato em todo o país, grandes atos nacionais em todo o país, pela volta da presidenta Dilma e pelo fim do governo golpista. Essa mobilização é importante. A Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, o PT, o PCdoB, o PCO, os partidos do campo popular convocam essa manifestação e nós contamos com vocês. E agora, gente, a Frente Brasil Popular, a Frente Brasil E, todas as onde podemos consumir o saquoi because万一下s, quem mandem o seu erzählador. E aqui no dia, galera, o PTaniье e a Frente Brasil Um blei voce os neg akin